Crack, Nelinho, campeão da Libertadores de 1976 pelo Cruzeiro. Quando a gente analisa o time de 76 com o de 77, era muito diferente. O de 76 era mais time, sem dúvida nenhuma. Tinha o Palinha, Jairzinho, Piazza, Zé Carlos. Entraram jogadores bons também, no lugar daqueles que saíram. Mas, infelizmente, não tinham aquele know-how de grande disputa, como um Jairzinho, um Palinha. Então, o time chegou onde chegou na raça também, viu? Viu, gente? Brincadeira, né? A gente vê uma Libertadores sendo disputada hoje, é completamente diferente. Era muita pressão de fora do campo, dentro do campo. Era arbitragem tendenciosa. Era realmente muito complicado, viu? Dentro do campo, os caras jogando rolo de papel higiênico, não sei que tipo de papel era aquele. Uma confusão na frente do Raul, atrapalhando o Raul. E o árbitro não fazia nada, e o jogo que segue. E aí fizeram esse gol pendurado e assim, olha lá. E estava assim, no Raul. Como é que o cara movimenta? Nós tivemos uma dificuldade enorme de atacar, de tentar o empate, eu lembro. Então, nesse jogo, realmente, nós merecemos perder. Agora, vem o segundo jogo, né? Nós tínhamos que ganhar. Para quem não sabe, o nosso treinador, o Strick, ele tinha uma mania o seguinte. Quando o jogo estava difícil, ou então a torcida estava cobrando muito, ele costumava pegar um jogador. Ele entrava dentro de campo, pegava um jogador. Teve caso até de ameaçar bater em jogador. O jogador caía machucado, saía do campo para ser atendido. Ele pegava o jogador, jogava para dentro do campo. Não, não, você está bom. Vai lá e joga. Ele tinha essas atitudes. E nesse jogo 0x0, e era 30 e poucos minutos do segundo tempo, de uma hora para a outra, ele saiu do túnel e entrou no campo e veio na minha direção. E eu já sabia como ele era, eu falei assim, eu não vou correr, né? Porque se você sai com medo dele, era isso que ele queria, né? Para fazer média com o torcedor. E eu fiquei parado. E ele, quando ele, no meio do caminho, acho que ele começou a raciocinar. Falou, e agora, né? O cara está ali, não correu, o que eu vou fazer, né? Chegou em cima de mim, me abraçou, me beijou e falou, faz um gol para mim. Foi isso que ele falou para mim no meu ouvido. E aí ele sai do campo e aí depois tem a falta, aí eu bato a falta e faço o gol. Nós seguramos o resultado, terminou 1x0 e nós fomos para a decisão lá em Uruguai. O jogo começou muito difícil, muito disputado, com jogadas divididas. Os caras iam para quebrar mesmo de ambos os lados. O jogo foi assim. Um jogo que acabou mais cedo para o nosso convidado. E aí eu lembro que eu comecei a sentir uma dor na coxa, uma distensão que eu tive, eu já não estava conseguindo andar. Eu fiz o sinal para o Strick, para me substituir, ele falava, não, 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 continua, continua e eu não quero sair. E eu já não estava aguentando mais sair de campo. Saí de campo e falei assim, agora se vira aí, põe quem você quiser, porque eu não aguento mais andar, pô. Eu ia acabar prejudicando o time, então eu saí de campo na marra, porque ele não queria me tirar, não. Mariano foi o escolhido para substituir Nelinho no jogo. Sem gols no tempo normal e na prorrogação. Pela primeira vez na história, a Libertadores seria decidida nos pênaltis. E aí vem o primeiro pênalti, o jogador do Boca vai, bate, chuta na trave. O Raul foi para o lado direito dele e o cara chutou no lado esquerdo do Raul na trave e o juiz mandou voltar. Aí ele falou assim, você não pode se mexer. Mas a bola bateu na trave, eu não peguei o pênalti. Não, não pode se mexer e não adianta. Se você pegar o pênalti, eu vou mandar voltar. Mouso aproveitou a segunda chance que teve e marcou o primeiro gol do Boca. Darcy Menezes empatou para o Cruzeiro. Tesari fez o segundo do Boca. E Neca também marcou. Por pouco, Raul não defendeu a cobrança de Zanabria. Quase que ele pegou o terceiro. Moraes empatou de novo para o Cruzeiro. Bernia fez o quarto do Boca. Lívio marcou o quarto do Cruzeiro. Felman fez 5x4 para o Boca. E o Cruzeiro precisava fazer para seguir na disputa. E o Vanderlei só bateu porque eu não estava em campo. Porque normalmente quem iria bater o quinto e último pênalti seria eu. E o Vanderlei, pelo que eu lembro, ele nunca bateu um pênalti na vida. Ele nem treinava, gente. Ele nem treinava pênalti. Então foi uma responsabilidade muito grande que deram para ele. E ele acabou perdendo. Do pé de Vanderlei, a bola foi parar nas mãos do goleiro Hugo Gatti. O primeiro dos seis títulos do Boca. Ô Vanderlei, meu grande abraço, cara. Há muito tempo que eu não te vejo. Te desejo muita saúde. E, ó, fique tranquilo, cara. Ali quem nós perdemos porque estava já tudo desenhado para aquilo. Não tinha como ganhar naquele dia a disputa de pênalti. Então você não foi culpado de nada, viu, gente boa? Fica com Deus aí. Um grande abraço. Vanderlei foi campeão da Libertadores em 1976. Disputou 538 jogos pelo clube. É o sétimo jogador que mais vezes vestiu essa camisa. Que mais vezes levou no peito este escudo. Destaque na flâmula que vai ser dada de presente ao Boca no próximo capítulo dessa história.